Sempre desconfiaram de Lionel Messi, que ele joga demais, que ele é de outro planeta, mas agora vocês vão ver pessoal, a verdadeira realidade de Lionel Messi nesse book incrível do Pro Evolution Soccer do PES. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo, um abraço a todos e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri